Bom dia a todos, bom dia a todas, quero agradecer a oportunidade de ontem estar representando nossa região lá na reunião do movimento Pro Hospital de Saúde e digo que foi uma alegria muito grande, uma alegria que marca historicamente um investimento de quase 200 milhões para nossa região, mas antes de tudo isso é preciso a gente contar uma breve história, quando sentimos a necessidade de cuidar da nossa gente e ampliar a estrutura de saúde da nossa região. O foco de uma pessoa pública, ela tem que ser cuidar do ser humano, gostar de gente e é o que eu aprendi com o deputado estadual Roberto Engler, gostar de gente e cuidar de gente, gostar de nossa gente é o que nós tentamos, estamos tentando fazer. A nossa DRS de Franca e outras 21 cidades é a única que não tem um hospital público. Temos as Santas Casas, São Joaquim da Barra, Ituverava e Franca, que se desdobram, fazem o possível, mas não dão conta, a demanda da saúde é sempre crescente. Podemos aqui citar Ribeirão Preto, Araçatuba, São Carlos, Presidente Prudente, todas com hospitais públicos e a nossa região que contempla quase 800 mil pessoas não tem um hospital público. vimos aí a necessidade de criar um hospital para a nossa gente, de criar um hospital para essas 22 cidades, para fazer um atendimento mais humanizado, para suprir o déficit que existe hoje na nossa saúde. Vendo essa necessidade, fomos atrás da liderança do deputado federal Arnaldo Jardim, lá atrás, para ser mais exato, em dezembro de 2020, na qual ele iniciou um movimento e falou, nós precisamos de uma atitude estruturante para a cidade de Franca, estruturante para todas as nossas 22 cidades que compõem a nossa DRS, que foi aí então que ele passou a nos orientar, orientar a criar um grupo de discussão. E aqui eu posso citar algumas dessas pessoas, que eram técnicos e políticos, que eu posso citar aqui no caso, que é o Dr. Túlio, vereador de Guará e também médico. Prefeito e médico, Dr. Vinícius, de Morra Agudo. Prefeito e médico, Dr. Mauro Barcelos, de Patrocínio Paulista. Prefeito e médico, Dr. Naim, de Miguel Lopes. Ex-prefeito de São Joaquim da Barra e atual diretor da DRS de Franca, Dr. Marcelo Mian. Luizinho Araújo, que foi, aliás, foi quem deu causa a todas as moções de apoio para esses hospitais que se estenderam para todas as outras 21 cidades, inclusive Ituberava, que foi aprovado por unanimidade aqui por esta Câmara Municipal. Com tudo isso, fizemos um documento, um documento técnico que embasou nossos pedidos, nossa estruturação. E esse documento técnico, elaborado por essa comissão, com a chancela da Diretoria Regional de Saúde, foi entregue pelas mãos do deputado federal Arnaldo Jardim ao vice-governador Rodrigo Garcia, que teve a sensibilidade e passou a nos autorizar ainda mais. Fomos além, fomos construindo mais. E era muito seguro nós olharmos para o lado e ver o deputado federal Arnaldo Jardim, todos esses prefeitos e vereadoras queridos, todos numa única mobilização, numa união. Aqui eu deixo claro que o protagonismo não é de ninguém, o protagonismo são das 800 mil pessoas que serão beneficiadas, é um movimento suprapartidário, e tudo isso foi crescendo. E desencadeou a nossa histórica reunião, que ficou marcada na história dessa Câmara Municipal, a nossa histórica reunião, que foi no início de dezembro do ano passado, na qual reunimos mais de 150 autoridades e 200 pessoas que lotaram essa Câmara Municipal. lotaram essa Câmara Municipal e foi aí a primeira vez que a sociedade civil organizada se fez presente. E aqui eu posso falar Lions, Maçonaria, Rotary, a OAB, os sindicatos rurais, associações comerciais, todos na união em pró do hospital público da nossa cidade. E foi aí que quem tinha dúvida passou a se agregar no movimento. Foi aí que quem, por motivos pessoais, duvidava do nosso movimento, porque lá no passado foi feito alguma coisa eleitoreira, passaram a acreditar e daram credibilidade ao nosso movimento. E tudo isso nos levou ao dia de ontem. Ao dia de ontem, que foi uma marca histórica. 19 prefeitos, 22 câmaras municipais, todas elas representadas por vereadores. Tínhamos dezenas, várias dezenas de vereadores lá, representando todas as câmaras municipais. E foi muito bonito. E eu vi aqueles prefeitos, vi todos aqueles vereadores, e me cheguei a emocionar, porque eu estava representando, para mim foi uma honra muito grande estar ali naquela mesa, ao lado do deputado Roberto Engler, ao lado do deputado Arnaldo Jardim, que para mim são os pilares dessa região, e dizer que um sonho que nós sonhamos sozinhos é apenas um sonho, mas quando sonhamos em conjunto, ele pode se tornar realidade. E a realidade está sendo construída. Que vai ser, se Deus quisesse tudo caminhar muito bem, todos esses projetos, projetos arquitetônicos, projetos executivos, dia 4 de abril, o vice-governador, na pessoa, estará como governador, e fará uma das suas primeiras viagens como governador, uma das suas primeiras não, a primeira viagem como governador, a viagem regional, para autorizar o nosso hospital público. E o fruto daquele trabalho, desse trabalho feito por toda uma região, por as 22 cidades, estava lá ontem. Essa é a beleza da união. Essa é a beleza de não ter avareza, de não ter soberba, de não pensar só em você. Essa é a beleza de pensar no próximo. E o trabalho que nós fizemos, desencadeamos, todos no plural, me deixou muito feliz ontem, presidente. Fiquei realmente muito emocionado. E dizer que o trabalho foi feito, foi pavimentado, foi construído, e ontem estava lá. Estava lá o trabalho pró-hospital público da nossa região. Nós fizemos abaixo-assinados, com o intuito de sensibilizar o vice-governador, fizemos moções de apoio, com o intuito de construir tudo isso que fizemos até o dia de ontem. E o resultado estava lá. Com as armas que tínhamos, as ferramentas que tínhamos, nós usamos. Estudos técnicos, moções, abaixo-assinados. Com as armas que tínhamos, nós empunhamos, com a bandeira que tínhamos, nós clamamos. E ontem foi o resultado de tudo isso. E eu quero agradecer a cada um dos vereadores dessa Câmara Municipal, a cada um dos vereadores de todas as outras 21 câmaras, e a cada um dos prefeitos, até na pessoa do prefeito Alexandre Ferreira. Quero agradecer todos os outros prefeitos, e principalmente a liderança do meu querido amigo, deputado federal, Arnaldo Jardim. Obrigado, presidente. Daniel, como eu disse, acho que você, jovem, fez aí um trabalho muito... assim, foi uma dedicação. E quando eu falo com os meus amigos, que eu converso, eu sempre faço questão de relatar o teu empenho. A gente já disse para você que tem algumas coisas que divergimos, mas sempre pautado pelo respeito. E... eu sempre falo isso para todos. Eu lembro uma vez que eu trouxe o pessoal do Ministério da Saúde para fazer um estudo aqui, mas nós não tivemos êxito, que era uma coisa que poderia ter acontecido. Mas quis Deus que no nosso mandato, eu, junto com você e os demais colegas, possamos dar o pontapé, porque foi uma ação conjunta, que você foi o líder desse movimento, mas que está aqui todos, todos esperamos aí que, de forma efetiva, o Rodrigo Garcia, que tudo caminha aí, ele vai ser aclamado governador do Estado de São Paulo. Então, tenho a esperança que ele chegue aqui no dia 4 e falando, vamos ter o hospital com local definido, com orçamento definido e, num futuro bem próximo, possamos estar lá inaugurando o tão sonhado hospital que a nossa Franca e a nossa região merecem. Meus cumprimentos a você, estendo também os parabéns ao deputado Arnaldo Jardim, que caminhou junto com você nessa empreitada. E não posso deixar de agradecer também o nosso prefeito Alexandre, porque, nas boas ações, como eu sempre digo, temos que ressaltar a qualidade do serviço prestado. Obrigado e parabéns pelo seu empenho e dedicação. Obrigado.